Hoje é 15 de janeiro, tá com 15 dias já pegou a prefeitura Então a gente como vereador, a gente tem que ajudar o prefeito, ajudar a sociedade Então isso aqui, igual eu tô pedindo toda a população pra limpar o esquentar Pra gente não ter bem, não ter assistido pra limpar muita gente Primeiramente a gente tem que ter o quintal da gente limpa Então isso aqui é da prefeitura Então a gente tem que fazer isso aqui, ajudar a limpar Então não tem maquinária, eu comprei Olha lá o Roberto, olha a minha lá Ô Roberto, é nós Vamos lá moçada, vamos fazer o mutirão aí, pra ajudar, né? Beleza? Tá vendo? Mutirão aqui, tô aqui ajudando Peguei esse rapaz que eu falei, não vai trabalhar não, vai ajudar a nós hoje E tá aí, nós estamos pelejando Aqui gente, ó, tô aqui na Campina Verde Tô indo lá, tô fazendo um peito na cidade de Campina Verde E fazer um vídeo, achei muito bom de ver ele trabalhando Beleza, né? Parabéns Dona Lúcia, eu acho que cada um fazer um pouquinho pra ajudar é muito fácil Igual eu tô pedindo pra população me ajudar Pra ter os quintal limpos Primeiramente eles não podem encobar que a prefeitura tá suja Então eu tenho que fazer o quê? Junto com os amigos, tentar limpar o da prefeitura Pra gente poder exigir do meu amigo que tem o quintal sujo Então, eu tô fazendo três anos, consegui essa máquina Então a gente tá aí pra lutar A gente veio pra somar, não pra diminuir Tá aqui o Roberto, meu amigo, pra mostrar ele João Roberto, é, parabéns, parabéns pra vocês Parabéns O que que eu falo pra vocês? Tem gente aí criticar que eu tô coitando muita raiva aqui na coisa Mas o que que eu tô pensando? Um ônibus que pode encostar aqui, ó Um caminhão desse aqui, ó Ele tem que encostar no meio da rua Porque aqui não tem condição de ele secar Vocês olhem aqui, ó Eu quero que vocês me olhem uma coisa Aonde que ele não pode encostar? Olha aqui, ó Um, dois, três, quatro Ele tem que encostar quatro metros da rua Ele pode tomar uma multa se ele parar no meio da rua Mas ninguém tá vendo que as coisas estão estrovanesas Olha aqui Olha aqui Aqui é na escola de São Vicenço, né, ó Olha aí O que quiser ajudar eu Essa semana eu coloco Mas eu precisar de alguma pessoa Que me ajude aqui hoje Esse é o Roberto dos Mundo Que fala Olha lá, ó E o Irão Eu preciso de mais gente pra ajudar Eu preciso fazer mutirão Mutirão é quando tem dez pessoas Ou mais Mutirão só de duas pessoas Não vira não, gente Eu tô morto Tchau, obrigado